Olá, Geminianos! Como você está? Olá, hoje eu estarei gravando aqui para você um vídeo falando da energia dos seus signos gêmeos para o mês de agosto. Então, fica aqui comigo até o final, porque primeiro eu vou falar com base no tarot. No final, a gente vai tirar um conselho muito importante com o oráculo dos anjos, muito potente. Então, a gente vai começar falando da mente, a sua mente, durante o mês de agosto. Você que está me vendo aqui, Geminiano. Eremita. Olha só, ele imita na sua mente, revela que você está muito voltado para dentro durante o mês de agosto, tá? Como se você precisasse avaliar algumas questões do seu passado dentro de você como uma forma de autoconhecimento, tá? Aquele momento que você se questiona, o que eu aprendi nessa situação que eu saí agora? Qual que é o maior aprendizado? Quais foram os erros que eu cometi para que eu não cometa de novo, né? Então, assim, eu vejo você muito voltado para o passado. A sua mente muito reflexiva, muito voltada para questões que já foram, né? E você precisando de amadurecer mais na vida também, né? Para realizar seus projetos. Mas aqui a palavra-chave é fé, tá? Ter fé em você, ter fé que você vai conseguir chegar onde você quer. Só que aos poucos, né? E eu te pergunto, será que você tem a paciência necessária, né? Para você alcançar seus objetivos, trabalhar no dia a dia, né? Essa pergunta é chave, tá? Que a sua mente, ela vai precisar de fazer durante esse período. Será que eu tenho fé o suficiente, paciência o suficiente para acreditar em mim que eu sou capaz? Tá? Fica a reflexão para você durante esse mês de agosto, tá? Eu tenho gêmeos bem forte no mapa astral, né? E aqui, essa mente, ela é bem contrária à ideia total do signo, né? Porque gêmeos é um signo que ele tende a ser muito rápido. Ele tende a ser muito agitado. Ele tende a falar muito. E aqui na sua mente, é como se você estivesse tendo uma conversa com você. Não com o externo, né? Tudo dentro de você. Então, toda resposta que você quiser, nesse período, você vai encontrar muito dentro. Não é olhando para as pessoas, sabe? É estudando, é buscando autoconhecimento dentro de uma consulta no oráculo. É você acendendo uma vela para o seu guia. É você orando. É você se espiritualizando e melhorando a sua conduta primeiro dentro de você, tá? Exemplo. Uma pessoa que precisa, que quer entrar num novo relacionamento, mas a pessoa acabou de sair de uma situação conturbada. Algo nesse sentido. Ela precisa primeiro ver o que deu errado para ela não cometer aquele erro de novo na hora de se relacionar, tá? Então, eu vejo aqui um período muito favorável para você se melhorar como pessoa, tá? E depois voltar para o meio social e vão ter mudanças. Quando você modificar a sua energia, você vai perceber que o nível de pessoa que você lida também vai modificar, tá bom? Então, vamos ver o seu emocional durante esse período, vou tirar, não, caiu. Durante esse período do mês de agosto, tá? Você que está aqui comigo, de menino, o seu emocional durante esse mês de agosto. Pronto. Pendurado. É, é que eu vejo você precisando, tá? De desenvolver mais amor próprio. Tem uma questão emocional que ela ainda revela um sofrimento, tá? Na questão afetiva, né? Como se ainda tivesse uma falta de alimento amoroso, né? Para você tivesse uma situação muito emocionalmente negativa para você e você tivesse parado daquela situação, deixar daquela situação, né? Se uma pessoa te fez mal e você vira e fala, não, agora eu não quero mais ser pessoa na minha vida. Você me fez mal, né? Você terá minha confiança, você foi uma pessoa que não alimentou o nosso amor. E por você não ter alimentado o nosso amor, eu prefiro ficar sozinha, tá? Então, aqui eu vejo uma dinâmica muito assim para vocês emocionalmente falando, tá? Vocês mais pessimistas, mais negativos. E o conselho aqui realmente é que vocês cuidem para fornecer novas energias, tá? Para desenvolver novas energias amorosas do campo de vocês. Porque aqui tem uma visão muito negativa de alguém que você desenvolveu sentimento e não foi alimentado, não foi suprido, tá? E aí essa pessoa pode ter certeza que essa pessoa não tem muito autoestima, não tem muito amor próprio por si. Então, ela não se cuida, tá? Então, como que ela vai te dar amor se eu não sentir amor nem por ela, tá? Que eu percebo muito essa dinâmica, tá? A gente pegou um caso, no caso eu, as energias que estão ao redor, de uma questão assim, tá? Da pessoa ter essa presença sempre forte, desse pendurado e a pessoa não te ama próprio nenhum. Então, como que eu vou dar amor para alguém se eu nem me amo, tá? Então, aqui no emocional de vocês, vocês vão perceber sim uma situação mais negativa e aí vocês vão precisar de plantar de novo sentimentos mais positivos, tá? Para vocês não sentirem suficientes para alguém que não se ama, tá? No ponto ali da energia, a pessoa estava triste consigo mesma, estava travada, né? Que o oráculo até mostra que essa pessoa que você está olhando tanto tem algumas dificuldades de se abrir emocionalmente, porque ele sofreu muito, tá? E aí, gente, eu estou dando uma interpretação aqui mais geral, ok? Porque nessa energia, a gente também capta que tem questões emocionais que também não são tão bem resolvidas, né? Você deixou de lado, mas você ainda espia o passado, você ainda olha para aquela situação emocional, para aquilo que a pessoa te fez, aquela situação que não foi alimentada, né? Mesmo que você percebesse algo ali com aquela pessoa, tá? E se você já está no relacionamento, a gente vê realmente que as coisas começam a precisarem ser revistas, né? Se você realmente quer ficar com essa pessoa. Tá, vamos pegar a energia financeira de vocês geminhando para o mês de agosto, tá? Mundo. É, que o mundo, né, na energia financeira, a gente vê que tem muitas possibilidades, tá? De realizações para você, financeiramente falando, tá? Tem potencial muito grande de você expandir realmente os seus ganhos financeiros durante esse período, tá? Inclusive de fontes no exterior, tá? Então, se você conhece pessoas no exterior, se você estiver olhando para ir para fora, forma de ganhar dinheiro para ir para fora, tá? Nesse sentido vai ser muito benéfico, ok? Tem uma energia poderosa de coisas que estão fora, né? Não só no exterior também, em outro estado, em outras cidades. A gente vê que tem fontes, né? Mais longe financeiramente falando, que você está com uma energia favorável para conseguir dinheiro de fontes mais elevadas, né? Que vão aumentar os seus ganhos, tá? A gente viu emocional, né? Agora a gente vai ver... Gente, eu estou vendo aqui, tá? Porque eu fiz uma listinha do que a gente vai falar nesse vídeo. Agora eu vou ver aqui para você, gemendo no mês de agosto, energia de relacionamento, tá bom? Gente, relacionamento, gemendo no mês de agosto, você aí que está me vendo. Justiça, é. Tá, confirma a minha teoria aqui. Nessa energia aqui eu vejo vocês precisando de refletir sobre o passado na de vocês e deu como resolvido, tá? Aqui eu não vejo vocês querendo conversar muito com a pessoa. Já percebeu que a pessoa estava de gracinha, né? Que já tinha uma energia assim meio estranha e tudo. E aí vocês começaram a falar, olha, se é assim que você quer, é assim que você vai ter. E aí vocês tomaram uma decisão, né? No sentido de relacionamento. E aqui a energia mostra para mim uma coisa dada como resolvida, tá? Até a justiça, né? É uma carta muito, muito cármica. Então, uma carta que, olha, você fez comigo, eu estou fazendo no mesmo nível. Então, você me ignorou, eu também estou te ignorando, tá? Eu vejo o afastamento. Tem uma coisa emocionalmente aqui que não foi resolvida, não foi acordada, você acabou entrando naquela energia no relacionamento com a pessoa. Depois você viu que aquela dinâmica não era exatamente para você, tá, gente? É o tipo de energia que eu estou vendo vocês vibrarem aqui, tá? Pessoa que não tem muito amor próprio, que você veio se relacionando, e aí teve um distanciamento, e aí você está se abrindo para um novo ciclo, tá? Então, aqui eu vejo que o passado está mais que no passado, já deu como resolvido. É o momento de vocês ficarem sozinhos. E, ao mesmo tempo, sozinhos, para refletir qual que é o próximo passo na sua vida efetiva e na sua vida no geral, agora que você distanciou dessa pessoa, agora que você realmente aceitou o seu sentimento, né, que não era aquilo que você gostaria na sua vida, tá? Então, vamos lá ver a energia espiritual para você de menino aí no mês de agosto. Calma. É, aqui a gente vê o espiritual trazendo direcionamento para vocês, né, a gente vê força para a meditação, força para conseguir direcionar seus objetivos espiritualmente. Então, aqui os guias estão avisando que você pode contar com eles, tá? Para você alcançar seus objetivos, basta você, né, continuar no caminho que você está. Então, aqui o que eu vejo, tá, para você? Alguém saiu da sua vida, alguma questão karmica aconteceu mesmo, porque não estava no seu caminho. O seu caminho é outro, é com uma coisa muito mais expansiva, que te complete muito mais emocionalmente falando. E aí, o oráculo pegou, né, o oráculo mostrou aqui para mim que você está nessa fase de seguir em frente, tá? E os guias, obviamente, né, te direcionando aqui para o caminho que você realmente precisa de ir, que você decidiu dentro de você. A sua energia falou dentro de você. Eu quero isso para a minha vida. E alguém na sua vida efetiva não estava de acordo e a pessoa ficou no passado, né? Essa reflexão que você faz, ela é mais de acordo com o que você merece na sua vida, né? Agora, a gente vai pegar para você, Geminiano, um conselho para o seu mês de agosto. Tem gato, mas é o que o meu não, gente. Posso ir no leio, vou mostrar para você primeiro, depois eu vou ler o nome, tá? Porque aqui, essa energia tem muita coisa. Está vendo aqui que tem uns anjos? Parece que eles estão se separando, tá? Chama Ra. Vou ler para você. Rakamiya. Solidão. Traz vitória. É, exatamente a mente de vocês, né? Durante esse período que eu falei para vocês, vocês vão ficar mais nas suas, mais no espaço de vocês, tá? Então, a energia para gêmeos durante esse período é solidão, tá? Solidão, gente, tem muito a ver com... Deixa eu até fazer uma tradução mais profunda, porque ele está em inglês, tá? Solidão, né? Tem muito a ver com você buscar o seu espaço, né? De você... Na verdade, eu vejo que vocês precisam de refletir a respeito de o que vocês querem daqui para frente, né? Na vida de vocês. O que vocês realmente buscam daqui para frente na vida de vocês, tá? E o oráculo também trouxe lealdade. Então, como eu estava falando, tá? Então, surgiu uma energia que, para mim, mostrou que não era uma pessoa boa na sua vida, não era uma situação que te deixava emocionalmente bem, tá? De padrões de comportamento, coisas envolvendo o seu passado, e aí você precisou de iniciar um novo ciclo, tá? Com decisões melhores, tá? E aí o oráculo também falou sobre opressão, tá? Então, como eu falei para você, aquilo é o sentimento, né, gente? Você está numa situação que você sente que você não merece aquilo. Você está passando por aquilo, você se sente na parede, né? Porque eu não estou me sentindo bem aqui, mas eu estou nessa situação. Então, o oráculo, ele até fala que traz vitória. Por que que traz vitória? Porque apesar disso tudo que aconteceu, você tem novos caminhos, você tem contatos com pessoas mais expansivas, pessoas mais alinhadas com aquilo que, de fato, você quer, né? Aquilo que, de fato, você quer visualizar no seu campo, na sua vida. Então, eu vejo vocês passando muito por um divisor de águas entre passado e futuro, tá? As coisas que te travavam, pessoas que estavam travando a sua vida, situações que estavam travando a sua vida, para realmente iniciar um ciclo mais expansivo, um ciclo mais realizador, um ciclo que envolve, sim, a questão profissional, tá? Que eu percebi aqui, um ciclo que envolve, sim, você tomar melhores decisões e seguir em frente, apesar do passado, apesar daquelas coisas negativas que te aconteceram, envolvendo uma pessoa, envolvendo comportamentos, tá? Coisa, aquele tipo de coisa que não vai nem para frente nem para trás, tá? Aqui, você me aguarda aí só um minuto. Porque, gente, o que acontece? Esse oráculo, ele tem muita informação e ele tem o inglês muito elaborado, tá? E aí, eu quero passar uma mensagem para você completa. Entrega daqueles que procuram, tá? Entrega daqueles que procuram. Ou seja, aquilo que você percebe que é o seu mundo, que você quer manifestar, a energia começa a te abrir as possibilidades, expandir, tá? As possibilidades para você, desde que você tome as decisões certas, tá? De acordo com aquilo que você realmente quer na sua vida. Não tente provar para a pessoa que ela te perdeu. Porque isso aqui, tá? Está mostrando que o seu caminho está em frente. Então, não perca seu tempo tentando provar para a pessoa que ela te perdeu. Tá? Porque ela vai ver, ela vai perceber que você já está seguindo em frente. Porque você se isolou para melhorar a sua conduta. Tá? Você está buscando conhecimento durante esse período. Você está buscando estudo, espiritualidade, autoconhecimento, tá bom? Então, essa foi a interpretação da energia para o signo de gêmeos durante o mês de agosto, tá? Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like. Eu vou ficar muito feliz e muito grata, tá? Envia para algum amigo que você conhece o signo de gêmeos. Ou de outro signo qualquer aí, né, gente? Porque vai ter de todos os signos aqui, tá? É muito importante que isso chegue a mais pessoas. Que isso chegue a mais pessoas e mais pessoas. Para que elas se conectem, que elas recebam uma mensagem, tá? Elas consigam de verdade, de verdade conectar aquilo que realmente é importante, né? Que é a própria energia, né? Que é a própria vida. Porque a mudança começa, né? Como a gente aprendeu aqui a lição com o signo de gêmeos, de dentro para fora, tá bom? Então, até o próximo mês, Geminino. Até mais.